E aí pessoal hoje dia de manutenção das gaiolas a última trilha aí a gente acabou perdendo aí as coifas né ela estourou vocês podem ver aí ó tá melado aqui olha então estourou por baixo então o que que a gente vai fazer a gente vai subir o motor subir motor e câmbio e sair para não estourar mais né e colocar as coifas novas então as duas gaiolas aconteceu isso aí e já era previsto né que a gente não subiu colocou tudo original e agora a gente vai fazer isso então aqui para as coifas só três porque tem mais uma guardada 40 aqui a gente vai também trocar o carburador daquela gaiola ali da frente a gente vai colocar um novo o carburador duplo estágio aqui é ferramenta uma das arruelas do câmbio daquela gaiola aqui ela estourou ela segura o eixo então que eu já dei uma limpada e ela fica aqui dentro aqui ó ela segura todo o conjunto se ela estourar já era ela então a gaiola para né porque aí vai entrar o função diferencial que vai jogar para o lado mais leve e e aí não vai fazer girar o lado de lá da roda onde vai estar bom no caso que estou só uma né acho difícil estourar as duas de uma vez mas toda forma estourando uma só você não vai conseguir sair com sua gaiola mas que teve que sair rebocada né aqui tá as peças dela aqui ó o mesmo problema também furou né então vamos fazer isso aí vou fazer a manutenção aqui do câmbio aqui da caixa das planetárias aqui e trocar a coifa ah claro né subir também o motor dessa subir o motor dessa daqui esses alicatinhos aqui pra fazer isso pra trocar essa roela que deixa eu pegar aqui aqui são os retentores aqui são os calços para subir o motor apê tá não é o motor original não para subir o motor apê tá vendo aqui ó que as buchas pu não adianta pôr bucha original que não vai aguentar põe pu e aí a gente vai calçar para poder subir o conjunto para não poder para poder não morder aqui novamente então essas são aqui as buchas também de pôr bucha tem mais aqui se precisar então essa aqui é a roela nova ó tá vendo essa aqui foi a que quebrou calma amigo quebrou isso aqui tu fica no prego tá menos mal que você não fica pelo menos não fica sem câmbio né você quebra essa roela aqui mas não vai arregaçar seu câmbio então a gente vai trocar vou trocar o óleo também vou colocar o óleo novo e subir e é isso aí agora é limpar todas essas peças aqui ó deixar tudo limpinho deixar zero bala para começar a montagem e volto daqui a pouco é isso aí pessoal terminando toda a limpeza lá dentro lá tinha até água tiramos e fizemos aqui a montagem da da ponta do eixo aqui ó e vai duas sapatas aqui dentro aqui ela é bem difícil de fazer a montagem dela então tá feito aí não vou mexer porque se sair dá um trabalho da bexiga mas tá aí o eixo fora do da proteção aqui a gente precisa sacar aqui o eixo ó tá vendo isso aqui ó isso aqui é a capa dele e o eixo tá aqui ó precisou sacar para fazer a montagem pô o anel você tem que primeiro montar isso aqui ali para depois você vim com aquela capa e jogar aqui travando parafusado então isso aqui vai ali dentro com aquela roela com aquela aquele calço aqui e a roela de pressão fechou bom agora eu vou montar e vamos dando andamento aqui na manutenção aqui da gaiola aqui ó bom aí ó eixo montado já coloquei a roela ali dentro tá vendo ó a que tá brilhando ali é a roela nova né essa aqui é a que quebrou não tem segredo montou ali a roela colocou o anel de pressão depois dela travando ela para não cuspir para fora agora é vim colocando já a gente vai trocar junto eu tô esperando chegar vamos trocar junto por junta nova então agora vai demorar mais um pouquinho no vídeo vai ser rápido mas eu vou ter que esperar então esperar chegar a junta e e aí vamos colocar essa capa aqui não sei dizer se isso pode ser chamado de retentor né porque quando estourou a coifa né então vazou todo o óleo então isso aqui não faz muita retenção de nada não então se a coifa tá ok não vai vazar nada vamos trocar aqui também o os retentores aqui da ponta de eixo tá os retentores daqui porque aqui tava dando um pequeno vazamentinho é isso aí agora o próximo passo aqui é fazer isso aí que eu falei e montar essa capa montar o o rolamento a bucha a bucha vai um retentorzinho aqui ó a gente vai colocar um novo também procurar qual que é montar depois de montado ainda não vai trocar a coifa porque vamos testar todo o sistema e depois vamos subir aqui ó vamos por aqueles calços de PU né vamos por esses calços aqui no motor pra o que? pra parar de de morder porque se você for ver aqui ó olha como é que trabalha muito próximo tá vendo? olha lá ó trabalha muito forçado então a gente vai dar um ângulo aqui pra subir mais a aqui o ângulo do do câmbio e motor com essas bucha PU e aí não vai ficar mais raspando em nada e vamos ver né pelo menos a ideia é essa aí ó chegou a as juntas aqui que a gente vai usar aqui agora o anel de pressão a gente já colocou tá ali dentro já instalado agora é colocar a junta nova aqui montar aí pessoal já montei aqui o eixo igual eu falei pra vocês depois que a gente fizer o teste a gente coloca a coifa nova e agora o meu irmão vai mostrar aqui a montagem aqui ó já colocou o rolamento bateu graxa e agora é contigo roelinha de encosto né retentorzinho sempre com graxa pra não cortar aqui não vai cortar que a estria já tá bem cansadinha tadinha espaçadorzinho lado cônico pra dentro certo agora é só montar com outra aqui a caixinha pra lavar isso aqui ó a gente vai trocar o kit completo entendeu? então a gente vai tirar isso aqui fazer uma limpeza tirar esse daqui né gaucho desentupir desentupir ele desentupido isso tá bem zoado colocar o kit novo que tá aqui ó isso aí aí pessoal ó gostando aquele talento aqui na peça tirando todo o excesso de de junta que tá grudado agora a gente vai fazer a montagem as peças limpinhas ó tá vendo? essa daqui colocar o o retentor novo optamos por usar a ruela que já estava porque é maior isso aí ó essa aqui é a nova ó veio menor então a gente não vai usar não a gente vai usar essa daqui tava aí vai aguentar mais a espessura tá a mesma a graxa só pra dar calibrificado tem só um pouquinho aqui ó lá vai usar um rolamento como apoio pra pegar por igual né pronto pronto prontinho agora colocar ali na no ponto do eixo aí pessoal então já terminamos aqui de montar a panela não tem segredo né só fazer a montagem o freio já fizemos a instalação fizemos o sangramento tá ok e então aqui agora é a gente vai subir o motor pra depois trocar a cor e colocar óleo montar a roda e por último testar ela mas nessa parte do vídeo aqui seria mesmo aqui o serviço que a gente fez aqui da troca daquela daquele calço né do câmbio então a gente já finaliza por aqui